Oi galera, aqui quem fala é Cirilãozinho e estamos com mais um vídeo de Shelter Paws. E então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? E vamos lá, não para de enrolar aqui. Vamos lá então. Eu não lembro se eu tava aqui antes, eu não lembro, mas... Ah, mas eu bato a cabeça nas coisas toda hora. Ah, que lindo. Tá, bora então. Eita. Eu quase que tomei um susto daqueles corvos, eu acho que é corvo, né? Por causa do barulho. Mas eu... eu podia ser morcego, né? Por causa dos olhos vermelhos. Pegar uma brabuleta. Eita, deixei no chão. Mas é burra. Eita. Pega ele. Aí, come. Ih, peguei outro sem querer. Olha que legal, vagaluga. Beleza. Não. Dá uma olhada no visual do mapa. Brindo e maravilhoso. Como sempre. Ahn... Bora lá então. Esse negócio é muito legal. Ahn... Pula. Opa. Quase que eu bati a cara na árvore. É. Mas vamos continuar, né? Eu não sei pra onde é que eu tô indo. Eu só tô indo. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Eu só... Eu acho que eu caminho certo pra fazer... Ai. Essas trilhas aqui. Eu acho que é uma trilha. Esse negocinho aí. Ahn... 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 Tem patinha aqui. Ahn... É um espírito. Então eu tava seguindo o caminho certo sem ele. Eu nem vi. Mas é isso. Ahn... Ahn... Eu sabia que tinha alguma coisa aí. Vai, vai, vai. Pega a memória. Ué, não peguei a outra? É. Cagada minha. Mas tá. Ahn... Bora lá então. Seguindo as pegadas. Pão. E vamos mudar de mapa. Ok. Olha a floresta assustadora. Olha o que que o jogo tá fazendo com a vida da Sarlene e esse filhote. E ó... Filhotes não deveriam fazer isso. Ai, meu Deus. Então bora. O ano que é mais fácil. Vai. Pula. Ahn... Ai. Tem água aqui? Ué. Ah, não dá pra ir na água. Que saco. Eu queria pular na água, mas o jogo não deixou. Mas tá bom. Vamos fazer o que. Vamos atrás desses servos aqui. Ah, onde é que eles estão indo? Portem aqui. Ah. Pena que eu não consigo pegar eles ainda aqui no chão. Eles atravessaram e eu não consigo atravessar. Ah, eu esqueci de pegar as pegadas, né? Ah, então é aqui. Vou passar por aqui. Beleza. Bora. Aham. Bora então, galera. Não gostei dessa música. Ah, ali tá a mãe. Vamos passar logo esse treco que tá me dando medo dessa música. Ah, tem ovo aqui. Ah, mas come. Ah, é o mouse. Pensei que era espaço. Tá, vamos logo. Cadê? As pegadas estão aqui. É só seguir em frente. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Eu nem fiz nada. Eu só passei correndo. Vai ver que o bicho tava ameaçado. E aí ele veio atrás de mim. Ai, Jesus. Sai fora, né? Ou ganso. Sei lá. Cisne. Não sei. Mas eu não quero encrenca não. Sai fora. Socorro. Só vou indo aqui. Não. Só corre. Só corre. Nossa, eu tô tipo... Só tô correndo assim. Eu nem vou ficar olhando. Nem nada. Só correndo. Ah, peguei um sapo. Ai. Ai. Olha aí o bicho aí. Ai, Jesus. Sai fora. Esse negócio não deixa a gente correr. Mas eu vou desviar deles. Ai. Eu não quero ir por aí. Ai, aqui. Socorre, gente. Socorre. Nossa, olha que dó do meu filhote aqui. Aí, né? Vai que ela tá chorando aqui. Ai, meu Deus. Mas a música desse jogo é bonita, cara. Só me assusta um pouco essas músicas. Mas, ok. Bora, então. Nos gara go fast. Batei a cara no negócio. Ah, de novo eu batei a cara. Eu só fico batendo a cara nas coisas. Você vê que tem um cisne aqui. Um ganso, na verdade. Ai, tem um ovo ali. Ai, nem vou arriscar pegar isso aí, não. Socorro. Au. Bora, então. Vamos no gara go fast aqui. Ah. Ou assim, eu bati a cara na... Na... Parede invisível. Sei lá. Nossa. Ah, agora mudou de música. Que bom. Essa música parece mais bonitinha. Mas, mesmo assim, parece uma música de solidão. Que triste. É porque a gente tá sozinho, né? Olha aí, ó. Tá bem a minha Alice chorando. E o jogo tá salvando. Eu não sei se isso é uma boa coisa, né? Mas, ok. Bora, então. Por aqui. Pula. Aí. Socorro. E agora? Mas, eu acho que eu lembro da onde que tem mais uma memória. Pra mostrar pra vocês. Subir na escada. Sobe. Ave. Ah. Eu não consigo subir. Ave. Ah, sobe. Sobe, fia. Eu não tenho o dia todo. Pra cá. Eu esqueço das pegadas. É que o caminho é bem imprevisível, na verdade. Olha aqueles... Ai. Aqueles trequinhos. Ai, que legal. Adoro. Au. De novo eu bati a cabeça. E de novo. É. Vou ficar contando quantas vezes eu bati a cabeça nesse jogo. Ai, de novo essas corvas me assustando, gente. Qual que é desses corvas? Eles querem me assustar bastante, gente. Chato isso. A gente já tá sozinha aqui, sem a mãe. E daí eles ficam assustando a gente. Ai, Jesus. Ah. Vai, 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 vai. Ali, pegadas. Pegadas da mamis. E dos moninhos também, eu acho. Aí. Pra cá. Au. Meu Deus. Dessa vez eu bati a cabeça numa parede invisível. Estranha. Mas tá. Ah. Eu vou quebrar a cabeça da Salince agora. Porque eu fico batendo toda a cabeça dela. Ah, ali tem uma memória. Eu sabia. Bora, então. Pega lá a memória. Só não cai aí. Né? Se eu caio, eu morro. Aí. Pronto. É a memória do Ganso. Beleza. Então, bora pro outro lado. De novo. Continuar nosso caminho. Depois de passar aqui e pegar a memória. Tals. Bora. Pula aqui. Pula aqui. Ah. Pula. Aê. Pula. 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 Ah. Pula de novo. Eita. Pula. Aê. Aê. Pula. Aê. Pula aqui também. Escadinhas. Escadinhas. Aqui. Au. Vou ter a cabeça de novo. Agora ficou sem música por algum motivo. Mas tá. É. Eu queria que fosse mais com música. Ah. Agora eu volto a música. Só porque eu pulei ali. Eu acho que... Eu acho que... Eu tenho que perseguir esse caminho. Eu acho. Ah, tem uma casinha ali, ó. É, exato. A gente vai dormir ali. Beleza. Depois desse longo caminho. Provavelmente a gente precisa dormir, né? Ok, né? Tipo, a gente... Eles tão procurando a gente. Só que a gente tá indo atrás deles. Tipo... Por que que a gente não vai mais rápido pra eles verem que a gente tá atrás deles? Não faz sentido esse jogo. É isso que eu fiquei pensando. Mas tá bom. Bora lá, então. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ó a confusão aí. Acordo e já tem confusão. Oh, meu Deus. E os lobos nem me perceberam aqui. Então, é isso. Vão caçar os ossos, sei lá. O osservo. Não me mate. Eita. Nossa, olha só como é que tá diferente agora. E eu tô bem branquinha ali. Olha que bonitinha. Aqui, ó. Tá. Vamos embora. Corre agora. O que que é isso? Não dá pra comer essas, né? Você é fruto. Eu acho. Ah. Não dá pra passar por aqui. Tá. Acho que depois a gente vai conseguir passar com alguma coisa. Então, bora. I see something there. Eu quero ver o que é. Tem muito passarinho. Ah. É um ursinho. Oi, menino. O que que você quer? Você quer comer, né? É. É. Ele tá com fome. Eu vou trazer um passarinho para ele. Tem que, ó. Tem que caçar os passarinhos. Ah. Já tô sabendo. Já entendi o que você quer. Deixa eu caçar agora. Caçar o passarinho. Deixa eu ir mais rápido. Ah. Vou levar uma fruta aqui que tá mais perto. Ah. Eu comi sem querer. Ah, que bom. Mas deixa eu pegar esse, então. Esse passarinho. Ah, peguei. É aí. Só uma ótima caçadora. Agora pegar outro passarinho. Aqueles ali parecem fáceis. Ah, pega. Aê, peguei. Ah, muda a câmera. Não tô vendo nada. Aqui, gente. Topa, passarinho. Pronto. Come aí. Quer mais? Caramba, você tá com fome mesmo. Cadê? Aê, peguei. Se eu não tivesse toda alone ali aqui, eu não ia te dar não. Mas beleza. Estaria com a mimami isso aí, com a mimami. Mas tá bom, né? Vamos virar amigo. Ai, que bonitinha essa música. Nós somos amigos agora. Somos amigos. Aê, dá pra subir nele. Uh, que louco. Ai, que louco, gente. Tá. Ah, eu acho que aquele negócio ele pode abrir. Então vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, ursinho. É, eu não sei qual que é o teu nome. Ai. Como é que eu bati? Como assim? Eu bati minha cabeça num graveto. Isso não faz o menor sentido. Cadê o ursinho? Ursinho? Cadê esse cê? Vem aqui comigo. Ursinho? Ah, cê tá vindo. Tá vindo. Bora. Eu quero tentar abrir aquele lugar lá que eu não consigo. Vai ver se eu consigo abrir. Ah, tá ali o negócio. Aê, aê. Abre, abre. Aê. Ele consegue abrir. Beleza. Nossa, tô bem embaixo dele. Ah, você bati a cabeça no ar. Ah, tem uma memória aqui. Bora ver o que é. Ah, memória dos... Dos lobos. Tá, então bora. Mas não tem memória do ursinho, não? Ah, vamos ver. Vai ver, tem outro lugar escondido aí pra nós. Só dava aquela cheirada e ia aparecer aquelas bolinhas. Vem, ursinho. Ursinho bonitinho. Nós somos amigão. Caramba, não é que tá assim, né? Peraí. Peraí. Tem alguma coisa ali. Ah, aqui tem um negocinho. Ah, pensei que ia pegar o poçane. Vai ver que tem alguma coisa. Vou pegar, comer essas frutas que eu tô com fome. Isso, isso, come as frutas. Isso, vai lá. Destrói o negócio pra gente passar. Só eu que consegui passar aqui. Eu acho, ursinho muito grande pra passar aqui. Espera aí, que eu... Ah, é um negocinho dourado. Ai, meu Deus. Bora pegar, então. É um negocinho dourado. Oxi. Ah, pega o negócio dourado. Aí. Você. Nossa, eu perdi um monte. Nem peguei nenhum. Só peguei esse. E eu pensei que era memória. Dã. Tá, né? Vamos voltar pro ursinho. Porque ele deve estar sozinho aí. Ele não consegue passar. Já vou, ursinho. Uh. Cheguei. Bora, então. Vou comendo aqui, ó. Furtinho. Aí, vamos lá. Vamos lá. É pra lá que a gente tem que ir. Vem, ursinho. Acho que se eu subir você, eu consigo. Eu consigo. Eu contigo. Olha os portugueses lindos, tá? Aí. Pula. Aí. Agora é só quebrar o galho. Opa. Descagada. Que desastrada. Oh. Nem deu certo. Vai de novo. Vai, vai. Ô, bosta. Acho que eu tenho que esperar ele me coisar. Vai, fio. Aí. Consegui. Opa. Vai, 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 vai. Derruba. Aí. Agora ele sobe. Ah. Agora eu não consigo subir. Ah, que lindo. Não, não volta aqui. Eu já vou subir. Dã. Eu sou muito inteligente. Nossa. Aí. Consegui. Tipo assim. Ô. Mas espera aí. Eu disse pra tu esperar. Você não esperou. Poxa. Bela amiga que você é, né? Sorry. Sorry. Tem um negocinho ali. Que dá pra cheirar. Vai ver. Tem algum segredo. Não dá pra passar aqui, não. Vai ver. É. Olha aqui. Ursinho. Vem cá, fio. Vem destruir os abusos. É. É isso mesmo. Pau. Eu só bato nesse seco. Ah. Tem uma memória aqui. Vai ver que é do Ursinho. Vamos ver. É do Ursinho. Ai, que coisa linda. Tem umas flores ali. Que bonitinho. Então, bora. Ok. Vamos passar por aqui, então. Olha o escorvo de novo. Querendo me assustar. Essa escorva não... Não pede por esperar pra me assustar. Vamos atravessar correndo. Porque é mais fácil. Uh. Tem coisinhas aqui. Uh. 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 É legal esse treco. Uh. Pulão. Uh. Au. De novo. De novo. Vai, 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 vai. Vai. Uh. Uh. Ai. Ai. Tô ouvindo barulho de mim. Quais do horário. Nossa, peguei sem querer. Beleza, né? Pegamos mais um sem querer de novo. De novo não, né? Ah. Deixa pra lá. Pra ver o ursinho. Eita, tem fiado no negócio. Tá. Vamos pra lá, então. Ajuda aí. Aí. Nós temos que ir pra lá. Beleza. Beleza. Vamos lá. Eu tenho fiado no tronco, mas beleza. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Desciso. Isso. Tá tudo certo. Agora ele é esse. Ai, Jesus. Me vai dizer que tem alguma coisa aqui. Também. Pra pegar a gente. E daí eu não sei, amor. Vai, 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 vai. Nós estamos quase chegando. Vai, vai, ursinho. Tu consegue, viu? E nós consegue. Nós consegue. Aí. Nós estamos quase chegando. Vai. Aí. Aí. Cheguei. Beleza. Então, bora. Bora. Eu não quero mais saber dessa água aí. Tô me dando medo. Ah, tem uns passarinhos aqui. Eu vou pegar um. Não atrapalhe. Ursinha. Ah, pega esse passarinho. Ah, errei. Cagado. Tem outro ali? Deixa eu pegar esse. Ah, errei. Deixa eu ver se é porque eu errei. Nossa, olha que céu bonito. Esse de noite, né? Será que tem alguma coisa aqui? Uma memória? Achei. Cagado. Nossa, o ursinho. Achou. Achou o ursinho. Ui, ui. Pegar a memória. A memória dos troncos que a gente tá vendo. lá em cima, né? É, sabe? É que essa é a mais... É a mais... É... A memória mais recente. Então, bora. Sem passarinho. Tanto faz. Ah. Ok. Ah, posso que a gente vai dormir aqui, né? Só que pelo menos eu não vou dormir sozinha. Eu vou ter alguém pra me esquentar. Oxe, mas é rápido esse bichinho. Au. É, exato. A gente vai dormir. Então, boa noite, ursinho. Só não dorme em cima de mim, please. Ah, não. Ele não dorme em cima de mim, ó. Obrigada. Ah, olhando pro céu. Só bonito e tal. Bora dormir. Há mistérios na neblina. Que é tão fria, tão cinzenta. Há mistérios na neblina. Não desista, esteja atenta. Beleza. Já me deu um aviso muito louco. Ah, o ursinho tá dormindo ainda. Mas, é... Então, galera. Acho que esse vai ser o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei no vídeo. Inscrevam-se no canal. Ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Então, tchau! Tchau!